Alô, Fernando Belchiel mais uma vez aqui com vocês para falar sobre marcenaria fina. Hoje na sessão Fernando Responde, atendendo ao Danilo Forte, que fez a seguinte pergunta. Fernando, toda vez que eu vou passar a peça no desengrosso, aparece uma mordida na peça no início e no final da peça. Como é que eu resolvo isso? A gente já falou sobre esse problema num vídeo específico sobre o desengrosso, mas melhor do que falar é a gente mostrar o que é o problema, explicar por que ele ocorre e indicar soluções que a gente conhece para resolver. Então primeiro, o que é essa mordida? Vou pegar essa peça aqui e pedir para a nossa câmera uma mostrar o problema. Deem uma olhada nesta faixinha aqui que está bem tênue, bem delicada, difícil de ver. Isso aqui é a tal mordida, certo? E ela acontece na entrada e na saída da peça do desengrosso. Para eu explicar o porquê, eu vou fazer uso aqui de um desenho que foi encontrado nas catacumbas de Paris, feito pelo grande pintor francês Renoir. E aí está a prova definitiva de que Renoir gostava de marcenaria, né? E também vocês vão ver o desenho, a prova definitiva de que Renoir era um cara ecológico, porque ele pegou um pedaço de MDF com furos e resolveu aproveitar para não jogar o material fora, né? Então vamos lá. Isso aqui é um desenho feito pelo Renoir, que mostra os rolos, aqui está a mesa do desengrosso, aqui está a peça de madeira entrando, o rolo de madeira que traciona a peça para que ele seja empurrado contra as facas que estão no cilindro. Essa linda letra R aqui não é de Renoir, é de rolo. E essa letra C aqui é de cilindro, e aqui estão as facas, né? Aqui está um cilindro de quatro facas, porque Renoir era um cara de bom gosto e tinha um desengrosso todo esperto, cheio de faca. Na hora que o rolo dá uma apertada na peça, a ponta dela levanta. E aí a peça tem um pedaço dela comido. Na hora que a peça chega aqui no outro rolo que ela baixa, aí a mordida desaparece, certo? Então, a mordida é o resultado deste processo da ponta da peça ser levantada em função da pressão do rolo. Isso acontece tanto na entrada quanto na saída. Por isso é que a gente vê a mordida na entrada e na saída da peça. Perfeito? Muito bem. Visto o que é a ocorrência, explicado qual a causa, vamos falar de como resolver. A gente tem, basicamente, ou pelo menos que eu conheço, quatro soluções, né? Que podem ser usadas de forma, inclusive, combinada, uma delas com as outras. Primeira coisa, pode ser que a sua máquina esteja com muita pressão nos rolos. Então, na hora que a madeira entra ali e ela é comprimida, aí levanta a ponta da madeira, né? Tanto no rolo da entrada quanto no rolo da saída, né? E aí, o cilindro e as facas pegam. Então, dar uma aliviada na pressão, né? Nas molas que tem, aí depende da sua máquina, pode ajudar. Só precisa tomar cuidado para não aliviar demais e aí o rolo não fazer o trabalho dele de tracionar a peça. Essa é a primeira ação. As demais. A primeira seria o seguinte. Vou mostrar aqui. Está aqui uma peça. Mas, a primeira, que é uma saída, eu diria, extrema, se não tiver outro recurso para você fazer, é você usar a madeira maior e aí você cortar as pontas que tiverem com a marca. Isso não é um negócio muito legal, por isso que eu disse que é uma solução extrema, porque você vai jogar fora, né, as pontas da tua madeira. E está jogando uma matéria-prima extremamente nobre, cada vez mais rara fora. Perfeito? Então, se não tiver jeito, você não tiver como fazer as outras duas coisas que a gente vai mostrar aqui, combinadas com o alívio da mola, aí você adota essa solução. Mas em último e extremíssimo caso, certo? Próxima solução. A gente coloca umas madeiras de sacrifício na frente, na entrada da peça e na saída da peça. Porque aí não tem essa descontinuidade que faz com que a peça levante, né, o rolo, ele já está numa determinada posição, né, então a ponta da peça não vai querer fazer isso, é como se ela estivesse emendada com as peças que vão ser colocadas, as peças de sacrifício na entrada e na saída, e aí não dá a mordida. Eu vou mostrar para vocês, usando esses toquinhos aqui, como é que eu faço isso. Então vamos inar essa peça aqui. Então vamos lá. Deem uma olhada aí, a peça livre das mordidas. Perfeito? Ok? Sem mordida. A mordida que era para acontecer na peça, aconteceu naquela madeira de sacrifício que a gente colocou antes e depois, né? E agora, uma outra forma mais segura, mais trabalhosa, que é você pegar a sua peça e construir essa espécie de padiola, né? Você coloca duas pecinhas de sacrifício, aqui você deixa acima de 15 centímetros, quer dizer, no meu caso aqui, porque a mordida da máquina aqui dá 12, né? Então eu, no meu caso, deixo acima de 12 aqui, estou deixando bastante folga. A mordida vai acontecer aqui e aqui, na entrada e na saída. Mas não vai acontecer na peça, certo? A peça vai ser usinada numa boa. Qual é a outra vantagem dessa medida? Não no caso da mordida, né? Mas ela é boa para você usinar a peça que é muito curta, que o desengrosso não consegue tracionar. Existe um tamanho mínimo de peça, né? No caso aqui nosso, os rolos distam entre si 30 centímetros. Então essa máquina aqui não consegue processar se você colocar só a peça, peças inferiores a 30 centímetros. Então isso aqui é uma saída também, usar essa espécie de padiola para você processar peças menores do que a distância entre o rolo. E agora a gente vai fazer isso. Nós vamos pegar essa aqui e vamos processar e mostrar que com esse artifício você não tem a mordida. Lembrando o seguinte, aqui eu usei parafusos, né? Isso faz com que um pedacinho da peça aqui tenha furo. Então depois você vai ter que tratar isso ou tampando ou cortando, porque o parafuso entra um pouquinho aqui. E lembrar que o parafuso tem que ficar abaixo da linha de usinagem, né? Porque se você não se lembrar disso, as suas facas não vão ficar satisfeitas. Ok? Então vamos lá. Olhem que lindeza. que está essa peça sem mordida nenhuma, lisinha, né? Porque a mordida, se ela aconteceu, ela aconteceu aqui nos braços da padiola. Ela não aconteceu na peça. Ok? Muito bem. Então é isso. Se tiver que lidar com mordida de peça, as saídas que eu conheço são essas, né? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, Fernando Belchel, Marcenaria Fina, no Facebook ou no YouTube. Ou então, fernandoresponde.com.br E como eu sempre digo, vamos juntos? A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda por Sônia Ruberti